Olá pessoal, aqui é o deputado federal Milton Cardoso Jr. Estou aqui no encontro de presidente 2018 do FCDL. Vim falar sobre a questão dos combustíveis e essa greve que estamos enfrentando no Brasil. Há três componentes nesta greve que precisam ser resolvidos para que possamos chegar a um consenso e resolver o problema dos transportes e dos caminhoneiros especialmente. Em primeiro lugar, o ICMS sobre o diesel foi aumentado pelo Estado de Minas Gerais no ano de 2017 e já estamos enfrentando esse aumento há mais de um ano. Além disso, a alíquota do PIS e COFINS sobre o diesel por parte do governo federal foi aumentada praticamente o dobro desde 2017 e isso é um absurdo, isso é um abuso que fez um aumento de mais de 30 centavos no preço do combustível. E para finalizar, temos a responsabilidade da Petrobras, essa gigante que agora resolveu praticar preços internacionais do combustível, enquanto o Brasil não tem condições de competir nesses parâmetros. Por isso, nessas três etapas, nós precisamos de responsabilidade e trabalhar para que a Petrobras cobrou seu papel de reduzir os preços definitivamente dos combustíveis praticados na bomba, além da redução necessária dos tributos incidentes sobre o combustível e também do ICMS nos Estados, especialmente Minas Gerais. Esse é o meu compromisso. E para solucionar de vez o problema, eu proponho, mais uma vez, que o governo federal faça um novo refício. Um novo refício que poderá, certamente, garantir a arrecadação que vai cobrir todo o déficit do Estado e garantir que o financiamento a essa redução dos preços dos combustíveis possa ser garantida para toda a população.